O Felipe Melo concedeu entrevista ao GE, lembrou do início em Volta Redonda, da sua construção de carreira, e foi questionado também sobre a repercussão no meio do futebol das condenações de Daniel Alves e Robinho. Nós temos as aspas do Felipe Melo para exibir aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Abre aspas. Olha, primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema. Ah, mas por que o fulano não fala? Não fala porque não é obrigado a falar. Mas eu não vejo problema nenhum. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Se tivesse feito com a minha filha, acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês. Acho que o ser humano tem que ser respeitado. A mulher tem que ser respeitada. O homem tem que ser respeitado. A notícia vem com uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se for condenado, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição para os outros não fazerem. Isso é muito sério. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Sem passar. Tem que pagar. E depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado. O futebol não vai dar para eles jogarem mais. Mas que seja, não podem fechar as portas para eles também, porque pagaram. Pela lei dos homens foi pago. Tem que pagar. Acho, inclusive, pouco tempo de pena. O Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco para quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha dos pais. A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos, sim, o dever de educar os nossos filhos. E isso também é muita questão de educação. Educar os nossos filhos, nossas filhas, para que isso não aconteça. Fecha aspas. E, portanto, pronunciamento do Felipe Melo sobre os casos envolvendo Daniel Alves e Robinho. O Daniel Alves foi solto na segunda-feira, depois de 14 meses em prisão preventiva, para aguardar os recursos da sentença em liberdade provisória. A soltura foi condicionada ao pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais. E o Robinho está preso na penitenciária de Tremembé desde a última quinta-feira. Ele foi condenado na Itália pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013. Vocês concordam com o Felipe Melo? O que ele colocou, o que ele disse sobre os casos de Robinho e Daniel Alves? Eu acho que até agora o melhor posicionamento de atleta sobre esse assunto foi do Danilo, capitão da Seleção Brasileira. Achei que o Danilo falou muito bem sobre o tema, sobre o assunto. E agora o Felipe Melo respondendo. O Felipe Melo, jogador de Copa do Mundo, jogador que também já representou a Seleção Brasileira, também falando sobre o assunto. Achei ótimo o que ele falou com relação à opinião dele. Ele aproveitou o espaço dele para dar o recado dele. Houve condenação, ele deixou isso muito claro e tem que pagar por aquilo que a justiça determinou. Ele foi bem. E quando ele disse que não pode obrigar ninguém a falar, é uma verdade. Não pode, mas deveria, algumas pessoas deveriam falar sobre isso. No caso, ele falou. Ele falou que não gostaria de falar, mas já que perguntaram, ele falou. Mas também respeita quem não quer falar sobre o assunto. Eu só acho que ele foi bem, o Danilo foi muito bem, é verdade. Porque não tem esse negócio de acho, se for culpa, não. Foram condenados, sim. Está certo? Quem é que disse se o personagem é condenado ou não? É a justiça. A justiça. Você não pode pré-julgar, tudo bem. Agora, houve uma condenação? Houve. No caso do Robinho, em três instâncias, na justiça italiana, um país democrático. Eu tenho sempre colocado essa figura de linguagem. Não foi na Venezuela nem na Coreia do Norte. Foi na Itália. E ainda todos os recursos permitidos pela legislação, pela justiça italiana, os advogados do Robinho se utilizaram. E não tiveram sucesso. E aí veio para o Brasil, o Brasil homologou, homologou, não disse se ele foi culpado ou não, homologou a sentença italiana. É isso que aconteceu. E aí a justiça, mesmo com o protesto dos seus advogados, decidiu que ele devesse ser preso. Ele aguarda um recurso, vai insistir com o recurso, ainda existe o recurso que está vivo, e ele pode ser colocado em liberdade, mas isso ainda não aconteceu. E no caso do Daniel Alves, da mesma maneira, foi condenado, foi preso, foi libertado porque pagou a fiança. Hoje, por exemplo, aliás, ontem, ele se apresentou pela primeira vez à justiça, a obrigação dele é apresentar-se toda sexta-feira. Só antecipou por causa do feriado santo, então ele se apresentou hoje, quinta-feira. Amanhã é feriado. Mas toda sexta-feira, enquanto ele estiver em liberdade, ele tem que se apresentar à justiça. E ele se apresentou ao lado da sua advogada. É isso. Flávio Prado, as declarações de Felipe Melo sobre os casos envolvendo Daniel Alves e Robinho. É a opinião dele, ele colocou, o Felipe Melo costuma ser muito direto, colocou a posição que ele entende que seja mais correta e está tudo certo, não tem problema. Eu acho que quem quer falar, fala, quem não quer, não fala e pronto. Eu penso assim em todos os sentidos, principalmente porque é um tema que foge do futebol. Eu falei outro dia aqui, se fosse um médico, nós estaríamos falando? Não. Se fosse um maestro, não. É um jogador de futebol, mas é um ex, são dois ex-jogadores de futebol. E, portanto, foram condenados, estão lá, estão cumprindo a pena. Quem acha que deve falar, fala. Quem acha que não deve falar, não fala. Está tudo certo, o Felipe Melo falou, colocou, se colocou. Aliás, teve grande repercussão em todos os lugares a fala do Felipe Melo. Rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o Bate Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Seguindo no tema fluminense, eu não te perguntei, Bruno, sobre o Felipe Melo. O que você achou do posicionamento do Felipe Melo sobre os casos do Daniel Alves e do Robinho? O Felipe Melo é um cara que dá a opinião dele sobre os assuntos que lhe são perguntados e deu a opinião do que ele acha correto. E, ok, uma opinião justa, correta. E concordo muito com ele que quem quiser opinar, opina. Quem não quiser, não opina. No mundo de hoje, parece que as pessoas obrigam. Não, você tem que falar alguma coisa. Quem cometeu o crime foi o outro. Quem tem que responder é quem cometeu o crime. Quem está sendo julgado, quem foi condenado. Coloca uma obrigação. Todo mundo tem que falar. Não, fala quem quer. E de volta à Rádio Jovem Pan, viu, Bruno? Desculpa te interromper, de volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando aqui do Felipe Melo. E esse posicionamento do Felipe Melo sobre os casos Daniel Alves e Robinho. Ele jogou com os dois na seleção. Jogou com os dois na seleção brasileira e se posicionou sobre esse assunto, Bruno Prado. É, ele jogou com os dois, inclusive, na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Os três estavam lá. O Felipe Melo é um cara que é bem direto nas opiniões dele. Uma opinião, o que ele falou, o que ele acha correto e, ok, nada de errado no que ele falou. E concordo muito com ele, que as pessoas têm o direito de opinar ou não. Quem tem que responder pelos atos cometidos é quem cometeu, quem está sendo acusado, quem está sendo julgado, quem está sendo condenado. E não é essa coisa. Você tem que falar, você tem que se posicionar, a pessoa se posiciona se ela quiser. E quem foi condenado tem que cumprir o que a lei determina, que é o que está acontecendo. O Robinho está cumprindo pena. A Justiça Brasileira entendeu que ele poderia cumprir pena aqui. O mérito foi julgado lá na Itália e a Justiça Italiana o considerou culpado. E a questão aqui no Brasil era se podia cumprir pena aqui ou não. O mérito não foi julgado aqui. E a Justiça Brasileira entendeu que ele poderia cumprir a pena aqui. É o que está acontecendo. E o Daniel, aí também acho que muita gente confunde, o Daniel não está livre. O Daniel, ele foi julgado em primeira instância, tem direito a recurso. Ele, a defesa recorreu e a acusação também recorreu. A acusação entendeu que o Ministério Público entendeu que a pena foi pequena. E o Daniel, a defesa entende que ele teria que ser absolvida. A defesa entende que ele é inocente. E até que aconteça um novo julgamento, ele está em liberdade. Foi isso. Tanto que ele tem várias restrições. Há um engano, dizer, ah, o Daniel pagou, então ele está livre do... Não, o processo está rolando. Ele pode voltar à prisão. Se ele for no recurso, se ele for condenado mais uma vez, ele voltará à prisão. Mas o que está acontecendo é que ele está aguardando o recurso em liberdade. E o dinheiro devolvido. Sim, o dinheiro será devolvido quando ele voltar. É uma garantia, mais ou menos, que ele não vai fugir. Eu estava incorrendo no erro de falar multa. Multa não volta. Fiança volta. É isso. É uma garantia de que ele não vai fugir o dinheiro. Muita não é multa, é fiança. E uma atualização aqui do caso Daniel Alves. Daniel Alves terá que se apresentar semanalmente à justiça espanhola. O ex-jogador precisa cumprir a medida para permanecer em liberdade condicional. E o feriado antecipou a ida de Daniel Alves em um dia. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Daniel Alves e seus advogados concordaram em ir à audiência provincial de Barcelona para assinatura de documentos sempre às sextas-feiras. As festividades da Páscoa impediram também a apresentação na segunda. Isso porque a segunda-feira de Páscoa é celebrada na Cataluña, região onde está a cidade de Barcelona. Pascuela. É. São de Pascuela. Na Itália também é feriado. Além de se apresentar semanalmente, o brasileiro está proibido de deixar a Espanha e se aproximar da vítima. Daniel Alves precisou entregar seus dois passaportes antes de deixar a penitenciária. Daniel Alves, condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso. Tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte. Então, essa atualização aqui do Daniel Alves, que se apresentou hoje, de maneira antecipada, por conta do feriado. Ô Pedro, o Bruno falou um negócio muito interessante, né, das pessoas terem a obrigação de se colocar e falar. Hoje, quem se coloca e fala é mais julgado do que quem deveria ser julgado. É um negócio, assim, sobrenatural que acontece no mundo de hoje. Mas só rapidamente falando a respeito das duas opiniões, né, das duas colocações, tanto do Felipe Melo quanto a do Danilo, eu achei perfeito os dois se colocarem. Eu entendo que ninguém tem a obrigação mesmo de se colocar, mas quando personalidades que estavam tão próximas a eles ali, viveram, né, o dia a dia com eles, como o Felipe Melo e o Danilo também, acho que foi importante. Aí cada um tira as suas conclusões, se eles estão certos ou se estão errados, né, a respeito disso. Acho que foi perfeita a colocação dos dois. Só que existe uma diferença. O Danilo, ele foi com mais categoria na sua opinião e o Felipe Melo já foi do jeito do Felipe Melo, né? O Felipe Melo já é mais direto, foi direto. Citou bastante os dois, citou o nome dos dois e o Danilo deu mais voltas, mas foi, colocou de maneira perfeita também o que ele pensa a respeito dessa situação. Foram condenados, não existe o se, é isso que a única coisa que eu questiono é o se, não cabe mais se. A justiça condenou e isso faz com que eles tornem-se culpados. A partir do momento que eles são culpados, eles têm que pagar pela pena. Vão pagar pela pena, o Felipe Melo colocou aí, após a pena tem que seguir a vida como qualquer cidadão, na verdade, né? Até mesmo aquele que foi preso, se discorda ou não discorda disso, é outra situação, né? Eu acho que tem situações sérias que, nossa, aí a gente entra em outra esfera, né? Mas, enfim, ele se colocou da maneira dele e o Danilo também, mas também acho que não é obrigação de ninguém se colocar, porque é um assunto extremamente delicado e é extracampo, né?